A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações vão te chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou três meses com Isabel depois, voltou para casa. Querido irmão, querida irmã, hoje a igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Uma festa cujo dia é 15 de agosto e transferido justamente para o bem dos fiéis e para a facilidade da participação da Santa Missa para o domingo. O domingo de hoje nós celebramos a Assunção de Nossa Nossa Senhora. Maria apontou para o alto. De Nazaré foi para o alto, para as montanhas. Ela se abre para as coisas do alto, como aliás recomenda também São Paulo na Carta aos Colossenses. Maria só pode ir para a frente e para o alto. Por isso vai apressadamente a casa de Isabel, sua prima. Segundo ponto. Vai para servir. Passa aqueles três meses, nos quais ela é reconhecida pelo Evangelho, justamente como a Arca da Aliança, como nós a chamamos, nas Dadainhas, ela trazia dentro de si aquele que é a nova aliança. Ela vai para servir, vai para fazer o bem. Terceiro ponto para a nossa vivência. Ela é bendita, Isabel a reconhece feliz, diz que tudo nela é felicidade, porque ela ouviu e cumpriu e viveu a palavra do Senhor. Esta é Maria, a mulher da fidelidade e da abertura. Enfim, se vivermos do jeito de Nossa Senhora, apontando a nossa vida para a frente, para o alto, escolhendo servir, escolhendo ser felizes, bem-aventurados, benditos aos olhos de Deus, também do nosso coração, brotará sempre o louvor, o agradecimento, a festa. Não seremos pessoas marcadas pelo pessimismo, pelo derrotismo, mas conseguiremos enxergar no meio de todos os desafios do mundo, sobretudo, o caminho de Deus que é Senhor da história e busca e quer o bem para todos. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL